Hebreus 6 E vejamos se nós crucificamos O Filho de Deus novamente Vejamos se isso pode ser feito Você diz, não se pode crucificá-lo a segunda vez Veremos se podemos ou não A Palavra de Deus é verdadeira, correto? É Hebreus 6.1 Pelo que, deixando os rudimentos Da doutrina de Cristo Prossigamos até a perfeição Não ao lançar um fundamento do arrependimento E obras mortas E de fé em Deus E a doutrina do batismo Em posição de mãos E de ressurreição dos mortos E do juiz eterno Isto faremos se Deus o permitir Vem, Paulo deseja informar que estas coisas aqui São absolutamente essenciais Batismos Imposição de mãos A ressurreição Segunda vinda Todas estas coisas são eternas Elas são absolutamente a verdade Agora observem Pois é impossível Leia comigo este versículo Eu quero que você leia comigo agora O versículo 4 Porque é impossível Que os que já uma vez foram iluminados E provaram o dom celestial E se fizeram participantes do Espírito Santo E provaram a boa palavra de Deus E a virtude do século futuro E recaíram Sejam outra vez renovados Para arrependimento Pois assim Quanto a eles Que de novo crucificaram O Filho de Deus E o expõem ao vitupério É essa a minha palavra ou a dele? O homem Que vem ao conhecimento Recordem Eles nunca a tiveram Eles eram crentes fronteiriços Após termos recebido o conhecimento Da palavra de Deus Você adquire isso de um conhecimento De ler e vê-la E então a rejeita Então você é impossível Você em alguma ocasião Ser salvo Você leu isto agora? Vem Terem recebido o conhecimento Da verdade Apenas você entende isto Você nunca a teve É como aqueles crentes Que se foram É exatamente um tipo Da jornada Este terceiro êxodo É apenas um tipo Do resto deles Vejam Vejam lá atrás Deixe-me mostrar-lhes uma coisa Só um minuto Perdoem a expressão Vejam Israel Tomou doze homens Um de cada tribo Cabeça denominacional E os levou para as margens da fronteira Da terra prometida E mostrou-lhes aquelas boas coisas por vir Que eles tinham E eles voltaram queixando que Nós não fomos capazes de fazê-lo Porém haviam dois entre os doze Josué e Caleb Disse que eles olharam na palavra Deus disse que é nossa E nós somos mais que capazes de possuí-la É isto certo? O que foi isso? Crentes fronteiriços Vem Na realidade Eles nasceram na igreja Eles eram cabeças do povo Eles eram bispos Por assim dizer Eles caminhavam diretamente para onde a palavra de Deus Estava mostrando o ser a verdade Ali está a terra Eles nunca tinham estado ali Eles não sabiam que ela estava ali Porém vieram para ver que estava ali Ali estava E Josué e Caleb Foram e trouxeram um cacho de uvas E deixaram que eles comessem algumas delas E eles provaram da boa terra E então voltaram e disseram Nós não podemos fazê-lo Estão vendo? Nós simplesmente não podemos fazê-lo Eles deixaram a palavra de Deus Para fazer uma organização Estão vendo? E então quando se trata De muitas e grandes verdades Que parecem estranhas hoje Isso é estranho para eles Porque eles só têm sido ensinados por um ritual Nós não temos nenhum ritual senão a Bíblia Nós não temos nada senão Uma santa palavra de Deus E é nisso onde nos firmamos E é a mesma coisa que eles estão fazendo agora Eles têm uma igreja E eles creem em Jesus Cristo E dizem que o que fazem é coisas Mas negam a hora em que estamos vivendo Trazem de volta o mesmo provérbio novamente O homem sempre louva a Deus Pelo que ele tem feito Olhando para o que ele faria E o que fará E ignorando o que ele está fazendo E sendo condenado por isto Estão vendo? Eles pensam Deus é maravilhoso Quão grande ele é O que ele vai fazer Lhe virá e haverá um rapto Algum dia E iremos ao lar E negando os próprios sinais E maravilhas Exatamente aqui no tempo Em que as escrituras dizem Que ele estará fazendo isto Perdem de ver a coisa toda Música Eeng